Olá, crianças, pequenas, médias e grandes! Sejam muito bem-vindos ao Tolkien Talk Kids! Eu sou Paula Dugais, contadora de histórias, e estou de volta com o segundo episódio da série que conta a história do livro Ferreiro do Basque Maior. Quê? Você perdeu o primeiro episódio? Então corre lá! Vai assistir o TT Kids número 37, que é esse daqui, com a primeira parte da história. Eu vou deixar o link aqui na descrição para dar aquela facilitada. E antes de começar a história, já deixa seu lindo like nesse vídeo, já deixa um comentário bem legal para a gente bater um papo sobre o que vocês estão achando da história. E também, se inscreve no canal. Vou te dar um bom motivo para você se inscrever no canal. Sabe qual é que é? Cada vez que o botão de inscrição é apertado, brilha uma nova estrela lá em férias. E por falar em estrela... Pois bem, lá na festividade dos 24, o menino engoliu a estrela do bolo, que era mesmo uma estrela fata, e não sentiu nada. Nadinha. E a estrela ficou lá, quietinha. E o tempo passou, passou... Alguns meses depois, numa noite não muito escura, o menino acordou antes do nascer do sol. Ele não queria mais dormir. Era seu aniversário. Ele estava completando 10 anos. Saiu da cama, olhou pela janela, e o mundo parecia calmo e expectante. Uma leve brisa fresca passou e agitou a copa das árvores. Os primeiros raios de sol começaram a aparecer e ele ouviu o alvorecer da canção dos pássaros. O som ia crescendo, vinha em sua direção, até que o preencheu por inteiro. Preencheu também todo o lugar ali em volta da casa e seguiu como uma onda de música rumo ao oeste. Então, o menino começou a cantar. Ele cantava alto e claro, em palavras estrangeiras que ele nunca tinha ouvido antes, mas parecia que conhecia muito bem. E ele cantava e cantava, e sua voz ia se espalhando por todos os cantos. Quando, de repente, a estrela caiu de sua boca e ele a pegou com a sua mão aberta. Ela era de prata brilhante agora e reluzia com a luz do sol. Mas a estrela tremeu. Se levantou um pouquinho como se estivesse pronta para fugir dali. E ele, sem pensar, bateu com a mão em sua cabeça. E a estrela ficou lá, grudada no meio da sua testa. E assim ele a usou por muitos anos. Ela se tornou parte do seu rosto. E poucas pessoas da vila notaram, porque, geralmente, a estrela não brilhava. Ficava lá, apagadinha. Na verdade, parecia que a luz da estrela tinha passado para os seus olhos. E sua voz também tinha mudado. E ficava cada vez mais linda conforme ele crescia. E assim o tempo passou. Os anos passaram. E agora, ele não era mais um menino. Ele era um homem. Ele resolveu seguir os passos do seu pai. E se tornou ferreiro. E era justamente pelo nome de ferreiro que ele era conhecido por todos. E olha, ele ficou muito conhecido na região. Não só na sua vila, mas em várias outras vilas vizinhas. Justamente pela qualidade do seu trabalho. Ele era o melhor ferreiro e podia fazer qualquer coisa com ferro. A maior parte das coisas que ele fazia eram coisas para o dia a dia. Tipo ferramentas, utensílios de cozinha, potes, panelas, pregos, parafusos, dobradiças. Tudo que ele fazia era forte e de ótima qualidade. Além de serem muito bem modelados e agradáveis de se olhar. Mas ó, ele nunca forjou nenhuma arma. Nenhuma minha. Nenhuma espada, nenhuma lança, nenhuma ponta de flecha. Obviamente, se ele tivesse feito isso, ele teria sido assunto em muitos contos. E com certeza, até os reis iriam querer comprar suas armas. Mas não, nunca forjou nenhuma. Ele cantava enquanto trabalhava. E quando o ferreiro começava a cantar, qualquer um que estivesse ali perto parava o que estivesse fazendo. Só para ouvir e apreciar aquela linda voz. E isso era tudo o que as pessoas sabiam sobre ele. Mas é claro que tinha muito mais para se saber. O que ninguém sabia é que ferreiro ficou familiarizado com fééria e conhecia muitas de suas regiões. Mas isso, ele não conversava com ninguém. Também, todo mundo lá era muito parecido com carvalheiro. Então, né? Melhor nem perder tempo. Mas essas coisas, ele podia conversar com a sua esposa e com seus filhos. Deles, ele não podia manter segredo de jeito nenhum. Porque muitas vezes, a estrela brilhava em sua testa. Ela brilhava depois que ele voltava de suas longas caminhadas, que fazia sozinho. Ou, quando voltava de uma viagem. De tempos em tempos, ele dava uma saída. Às vezes caminhando, às vezes a cavalo. E geralmente se supunha que era a trabalho. E às vezes era. Mas às vezes, não era. Ele tinha negócios próprios em féria. E lá, era bem-vindo. Porque a estrela brilhava em sua fronte. Lá, os males menores evitavam a estrela. E dos males maiores, ele estava protegido. Em féria, ele caminhava na maior parte do tempo em silêncio. Entre os povos menores e as criaturas gentis da floresta. Ele caminhava pelos belos vales, pelas águas cristalinas, que quando a noite chegava, refletia o brilho das estrelas. E quando o dia chegava, refletia o cume das montanhas mais distantes. E ele decidiu, então, caminhar até o coração do reino. E assim, pegou o caminho. E andando, ele admirava as flores, as árvores, sentia a brisa suave no seu rosto. Enquanto caminhava para o seu destino, ele foi surpreendido por uma névoa cinza e densa que fez toda a paisagem desaparecer. E ele não conseguia ver nada diante dele. Nada, nada, nada. Ficou vagando, perdido, sem saber para onde estava indo. Depois de muito, muito caminhar com dificuldade, completamente sem direção, a névoa resolveu ir para longe. E ele descobriu que estava numa larga planície. E do lugar onde ele estava, ele viu uma raiz imensa. e essa raiz era da árvore do rei. Se eu contar, vocês não vão acreditar. A árvore brotava como se fossem torres, uma em cima da outra até o céu. E ela tinha um brilho e brilhava como se fosse o sol do meio dia. E essa árvore dava, de uma só vez, muitas folhas e muitos frutos. Mas não como as árvores que a gente conhece que dão um fruto por árvore. Os frutos da árvore do rei não eram iguais. Era cheio, lotado de frutos, um diferente do outro. Era uma coisa linda de se ver. E depois de um tempão admirando a árvore, ele seguiu seu caminho. E sentindo a brisa fresca no seu rosto, ele caminhou por mais um bom tempo. Mas, de repente, aquela brisa fresquinha começou a virar um vento. E esse vento foi aumentando, 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 até que virou uma ventania. Folhas, flores, galhos, tudo começou a ser levado pelo vento. E o vento estava ficando tão forte, mas tão forte, que Ferreira começou a tentar se segurar em tudo que estava pela frente, tentando não ser levado pelo vento. E depois de algum tempo, a ventania ficou tão incontrolável que Ferreira foi arrastado para o lado do céu. Ia girando, ia caindo, completamente sem controle, sem saber o que fazer. E ele estava lá de um lado para o outro, sendo arrastado pelo vento, quando ele conseguiu se segurar em alguma coisa. Era o caule de uma jovem bétula. E ele segurava com força, com força, e o vento tentando tirar ele de lá. E ele segurando, segurando, quando, por fim, uma rajada de vento derrubou a bétula. E ela caiu no chão. O vento, então, foi embora. Ele se levantou e viu que a bétula estava sem nenhuma folha em seus galhos. E ela chorava, e chorava, e suas lágrimas caíam pelos seus ramos que pareciam chuva. Bendita seja a bétula, como posso fazer para te agradecer? Nada, apenas vá embora. O vento está caçando você. Você não pertence a esse lugar. Vá embora e não volte nunca mais. Depois de ouvir as palavras da bétula, ele pegou os caminhos para fora de férias e seguiu. Triste. Sentia seu coração partido porque ele não podia abandonar a férias assim, do nada, de uma vez por todas. Deus. Tchau. 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 Tchau.